E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, eu tô muito, muito feliz, muito feliz. Não dá pra disfarçar o tamanho da minha felicidade, gente. Por quê? Porque estamos bem pertinho de 2K, gente. Estamos chegando aos tão sonhados 2 mil inscritos, gente. E para muitas pessoas pode ser quase nada, né? Pra mim é muito, gente. Quando eu cheguei nos mil inscritos, nossa, foi uma felicidade enorme. Então, são mil pessoas a mais, tá chegando, gente. Se você caiu aqui de paraquedas, não é inscrito ainda, já vem fazer parte da nossa família, tá bom? Se inscreve nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo, comenta, compartilha, tá bom? E bora pro vídeo. A gente já iniciou o vídeo. Eu te pergunto, você já curtiu esse vídeo? Se não curtiu ainda, já curte, tá bom? Ah, gente, quero agradecer também todo mundo que tá fazendo parte do nosso mutirão, tá bom? Lá no grupo. Se você quer fazer parte desse mutirão, que é o Mutirão Agora Vai, que é pra gente conseguir monetizar esse canal, tá? É só deixar o seu WhatsApp aí embaixo, que a gente coloca no grupo, tá bom? Esse grupo é com o intuito de aumentar as horas de visualização, tá? E se você estiver no grupo, você fica por dentro das visualizações, da quantidade de inscritos, fica por dentro de tudo, de tudo, de tudo, tá bom? Então, se você quiser fazer parte, é só deixar o seu número aqui embaixo, que a gente te coloca lá. Gente, eu ganho essa máscara da minha amiga, já tem uns dias, e eu tô doida pra testar. Eu já limpei a pele, já tá limpa aqui, por isso que eu tô sem nada, sem o batom, sem nada. E, gente, eu não sei, não sei qual é o intuito dela. É a antidade, só fala isso. Ah, vamos ver aqui, ó. Minimiza a aparência e linhas de expressão. Gente, eu sou péssima pra ler. É pra melhorar o aspecto físico, então decora aqui como é que tá a minha cara, gente. Eu vou ficar bem pertinho. Pra vocês verem, eu tô com o rosto cheio de espinha, elas tão sumindo, porque já tá na hora de sumir. Essa tava bem grande, bem vermelha. Olha como tá a minha pele, eu vou colocar isso aqui. Gente, ela já tá com tanto tempo guardada, que ela tá rasgando aqui, ó. Tá vendo? E ela tem tipo um líquidozinho aqui, ó. Acho que é pra proteger, pra ela não ressecar, ó. Gente, sabe que eu tô com medo de usar esse negócio? Se você já usou alguma máscara assim, desse tipo, ou se você quer que eu teste outras máscaras, deixa o nome aí da máscara, tipo, Nhi, testa tal máscara. Eu vou testar aqui com vocês, tá? Eu coloquei uma tesoura aqui. Ah, tá aqui. Eu vou testar com vocês, é só vocês falarem assim, Nhi, eu quero... Ah, nem precisa, tem esse aqui, ó. Eu quero testar, quero que você teste tal máscara. Aí eu compro, tá? E vou testar. Gente, deixa eu ler aqui como que, ó. Aqui só mostra assim. Abra, tirar do plástico e tacar na cara. Será que gruda, gente? O meu negócio é isso. Será que isso aqui vai grudar na minha cara? Gente, sério. E aí, deixar 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui. Gente, esse negócio é mole. Ai! Caraca, gente, a minha cara é muito feia. Eu fiz uma cara... Quase que eu taco fogo aqui nas coisas. Até o Tete se assustou, gente. Ele tá aqui do meu lado. Por causa do líquido, gente, não vou conseguir tirar a máscara, não. É muito mole. Ai, ela tá desmanchando, gente. Gente, e agora? Tô rica. Esse aqui é... Tá falando que é de ouro? Jesus do céu. Não tem nem um espelho. Eu tô olhando direto pro celular. Cadê? Gente, o pedaço que tá rasgado aqui, ó. Cara, é muito estranho esse negócio. Esse aqui não é nada, não, gente. É a boca, mas tá descendo. Vou ter que deixar... Vou ter que deixar aqui, gente. Melhora? Um negócio de ouro. Gente, isso aqui é caro. Esse aqui é caro, esse negócio. Vou fazer assim. Não tá querendo segurar, não, gente. Negócio de ouro aqui, gente. Eu tô com quantos... 60 gramas aqui de ouro. Meu... Eu tô passando na japonesa, não tô? É, japonesa, chinesa. Ó. Agora vai. Agora tá querendo segurar, gente. Mas esse aqui eu acho que era pra uma cara maior que a minha, ó. Porque o negócio não tá... Ó. Hum... Entendeu. Aqui rasgou, mas a gente dá um jeitinho. Pronto. Cadê o negócio pra ele conometrar? Eu vou ter que conometrar aqui, gente. Meia hora, aí eu volto aqui com vocês. Enquanto isso... Você já curte aí, porque já vale a pena curtir, né, gente? Curte aí. Ai, gente. Tá enganchando aqui o negócio. Curte esse vídeo. Meu Deus, o celular ficou doido. Gente, o meu celular entrou na mensagem. Por isso que ficou meio doido aqui. Eu tive que parar. Entrou lá na mensagem... Do WhatsApp. Eu sou vindo aqui nesse granão. Agora eu vou relaxar. E já curte aí, tá? Depois a gente vai ver. Vocês lembram do antes, né, que eu fiz aqui? Ou... Depois a gente vai... Opa. Nesse aqui que eu quero puxar. Nesse aqui, ó. Tá bem. Depois a gente volta aqui. Não é o extraterrestre, gente. É eu mesma, Maria Aninha. Depois eu volto. Depois de meia hora. Agora eu vou ficar quietinha. Bem quietinha aqui, viu? Ai. Pra ver se faz algum efeito. Voltamos já. Gente, tô eu parada aqui. Sem me mexer, ó. Tô bem com a cabeça deitada. Bem relaxada. Só pra falar pra vocês que esse negócio é muito gostoso. Pode não dar resultado, gente. Mas é muito gostoso. Ele é bem geladinho. Detalhe. Tava aqui. Em cima do meu rack. perto da parede. Aqui perto da parede, onde é bem quente. E ele é muito gelado. Refresca. Pena que isso só dá pra usar uma vez, gente. Eu acho que é aquela aguinha deles que tem alguma coisa. Gente, é muito gelado. Bem gostosinho. Refresca. Cara, que delícia. Esse aqui é muito gostoso. Pode não ficar jovem. Rejuvelhecer mesmo. Mas é muito gostoso. Eu acho que rejuvelhece. Por quê? Pessoa famosa taca a cara no gelo, né? Não sei se vocês sabem disso. Pra conservar a pele... Como é que fala? Com aspecto jovem, sabe? Dizem que é muito bom. Então, eu acho que isso aqui é legal também. Porque é bem geladinho, né? É como se estivesse colocando gelo. Só que numa temperatura mais abaixo que o gelo. Porém, bem geladinho. Muito gostoso, gente. Eu acho que eu vou passar das meia hora. Gente, confesso pra vocês que tô com dó de tirar. Que é muito gostoso. Gente, bem geladinho. Se vocês pudessem sentir o quanto que é gelado. Vocês estão pronto pra ver como eu fiquei 10 anos mais jovem. Vamos lá, gente. Ai, tô com dó de tirar, gente. É muito geladinho. Nossa, esse é bom pra quando eu tiver com enxaqueca. E eu coloco aqui na testa. Nossa, é hora de tirar. Será que não dá pra usar outra vez, não, gente? Gente, que enga... Caraca! Gente, esse aqui tira aqueles... Os coisas mesmo, os poros. Faz não sei o que lá mesmo. Não sei o que é que faz, não. Mas não tem aquele negocinho. Deixa eu ver se a câmera dá pra ver, ó. Fica os furinhos. Tô usando aqueles cravinhos, poros. Fica aqui mesmo. Ai, eu queria que vocês vissem. Vendo, ó. Vendo, gente. Será que a minha pele ficou macia mesmo? Tá da cor de ouro, não tá? Ó, deve ter ficado alguma diferença. Alguma coisa aqui por dentro deve ter mudado. Porque por fora tá igual, né, gente? Mas por dentro... Vai que mudou alguma coisa por dentro. Cadê? Por isso que não dá pra usar mais, gente. Porque realmente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É que eu tô com medo de triscar e sair os furinhos que tá, ó. Ó. Tá vendo? Todos esses furinhos aqui, ó. Essa parte de fora. Que é a parte que ficou dentro do meu rosto, ó. Tá vendo? Tá cheio de... Tipo assim, ó. Aqueles poros. Ó. Não sei se tem que lavar agora ou se deixa o rosto assim. Eu acho que tem que deixar assim, que já lavou, ó. Vai, câmera. Abaixa aqui, eu vou cozinhar. Ó, vendo? Aquelas coisinhas, gente, que ficam no rosto da gente. Eu tô com a sensação de limpeza. Se vocês perguntarem qual a sensação que você tá sentindo. Tô sentindo uma sensação de limpeza na pele. E tá meio... Minha pele tá meio glow. Tá essa onda agora desse negócio de glow, né? Se fosse pra fazer a maquiagem aqui agora, eu acho que a pele tá maravilhosa. É. Gente, é isso. Se vocês quiserem que eu teste alguma outra máscara, essa é da GQT, viu, gente? Se vocês quiserem que eu teste alguma máscara da Avon, da Natura, não for muito cara, viu, gente? Porque se for cara, vocês têm que mandar pra mim. Porque... É, minha boca tá dormente. Aqui tá geladinho. Gente, tá muito gostoso. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha com os amigos, tá? Não deixe de assistir os vídeos pra gente monetizar esse canal, o nosso canal, tá? E é isso. Eu gostei do resultado. Não sei se tem que usar direto pra ter resultado, assim, pra ficar com a pele bem macia, bem glow, bem... Como que fala, assim... Com esse aspecto, assim, de limpeza. Eu acho que tem que usar outras vezes pra melhor resultado. Mas hoje eu gostei, gente. Não é... Você não vai colocar aqui dali, quando voltar, tá outra pessoa, não, gente. Vai ser você mesmo. Só a diferença é a limpeza, que você sente uma sensação. Mas eu falo uma coisa pra vocês. Eu ganhei da minha amiga, mas eu não compraria. Eu não gastaria meu dinheiro com esse negócio. Porque ele é muito caro. Eu não lembro se é 50, 40, é alguma coisa do tipo. Gente, se vocês lembram o preço, coloca aqui embaixo, tá? Porque eu não lembro o preço dela, mas eu sei que é carinha essa máscara. Então, eu não compraria. Eu só coloquei ela aqui no rosto, porque foi de graça. Foi minha amiga Janaína que me deu, né, amiga? Mas eu não compraria. Eu achei muito cara. E, assim, eu gosto de máscara de pepino. Uma máscara que você compra ali em um potinho e fica usando direto, né? Que você paga um precinho acessível e usa sempre. E não você paga um preço absurdo pra usar 30 minutos e jogar fora, né, gente? Mas valeu a experiência. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.